Régua A gente se ama e o nosso amor é demais E o lance é que esse bonde passa perto de qualquer lugar Te conheci pegando o índio surfe na praia Que nada o nosso amor começou de nova parambaia Foi, tá tudo certo Tem muita gente achando a nossa vida maluca Eu ando e faço um monte pra esse bando Te deixar uma doutra Se ela não quiser o meu amor pode ir Eu pego a irmã dela e vou arrancar em coração Um dia a gente vai pro lado bom da cidade E sabe a gente vai pro amar Universidade Às vezes ela pensa que já é minha esposa E eu pego ela e a gente vai Passear de sol O nosso amor sempre tem que ter muita emoção É bem a gente sai pra passear Te juro o nosso conceição A sorte é que Belém não tem madeira nem morro Que tal se a gente for dar um rolé de perfeito socorro Tem dias que a gente só quer se divertir E aí a gente sai por aí Te bego, bego, bego e... Tem dias que o dinheiro não dá nem pra caranga Meu bem, a gente se diverte até Chupando uma garanga Nada de cinema, cansa, entura, uma obra E se a gente for dar um rolé de cidade nova Vou de carona no teu coração, meu amor Me safo dando aquela por fora Por cobrador E aí que o cobrador não cabe ao tocar demais E a gente tem que usar todo o swing E descer por trás E aí Amém. É com essa menina o que é que ela quer Se eu sempre levo ela pra passear Sacramenta Nazaré